E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Artemis e dessa vez eu vou estar fazendo um vídeo sobre as informações do servidor Grande Fantasia Classic. Eu estou vendo que está gerando muitas dúvidas, tem muita gente com dúvidas sobre as regras, sobre o que está acontecendo no servidor. Então eu resolvi fazer esse vídeo. Então vamos lá. Primeiramente, o que é o servidor Classic? O servidor Classic é aquilo que a comunidade de Grande Fantasia sempre sonhou. Por quê? O servidor oficial do Grande Fantasia já está totalmente perdido, está desbalanceado, as classes estão todas desequilibradas, no nível 100 ali todo mundo já sabe que ninguém morre, é todo mundo invencível, todos os personagens com nível absurdo de ataque, de defesa, montarias de combate, assim como as novas classes quebrando o jogo e fortificações em níveis absurdos. Então o Grande Fantasia Classic, o que ele tenta? Ele tenta reviver a experiência que a gente tinha no Grande Fantasia lá para bem próximo do seu lançamento, nos anos de 2011, 2012, 2013, enquanto ainda era o ápice do jogo, enquanto tinha muitas pessoas jogando. Então a comunidade, primeiramente, o que aconteceu? Eles tentaram fazer isso revivendo o Grande Fantasia Siwa, que era um Grande Fantasia que ninguém mais jogava e os leilões estavam zerados, eu tinha verificado antes de fazerem esse projeto lá. Estava tudo zerado, não tinha ninguém jogando no servidor. Então, o que a comunidade fez? A comunidade foi lá, no Siwa, e estabeleceu regras para que todo mundo pudesse ter uma experiência equilibrada. Eles estabeleceram lá que não podia ter montaria de combate, que a fortificação máxima, se eu não me engano, era mais 7 e várias outras coisas. Porém, como a Steph não tinha um controle total sobre o servidor, acabou saindo dos trilhos. Acabaram acontecendo várias coisas ali que meio que levaram o jogo para um caminho errado. Tinha muita gente trolando, muita gente fazendo sacanagem, desobedecendo as regras, então o servidor meio que não deu certo. Eu estava ali bem ativo nesse tempo, quando eles estavam tentando lançar esse projeto. Eles tentaram contatar a Steph do GFPT para que eles mesmos pudessem estabelecer essas regras, ou se não, fazer um servidor, a própria X-Legend. Porém, a desenvolvedora do jogo simplesmente ignora a comunidade, eles não dão atenção, não querem fazer o servidor. Então, o que aconteceu? Aconteceu o Grand Fantasia Siwa, que acabou dando errado. No começo estava muito bom, porém, acabou dando errado, porque saiu do controle. Aí, o que aconteceu posteriormente? Depois, o código-fonte do Grand Fantasia vazou. Então, os jogadores começaram a poder criar os seus próprios servidores. Foi daí que surgiu o Grand Fantasia Classic, de verdade. Esse era o Classic, não era o Grand Fantasia Siwa Classic. Esse era o Classic mesmo, administrado pelos próprios jogadores, com GM e Steph própria. Então, surgiu aqui o servidor que a gente está jogando atualmente já tem mais de um mês, que está dando muito certo mesmo. O Leal é o GM, né? A Steph é o GM Leal, ali o cabeça de tudo, o principal. Tem o GM Twilight também, que eu vi que ele é responsável por solucionar alguns problemas de bugs no jogo e coisas do tipo. Tem o CM Art, que é o Community Manager, né? Ele está ali sempre respondendo as mensagens no chat. Existe também o Dev Vodka. Eu não sei exatamente qual é a função dele, porém eu acredito que ele mexe no código-fonte do jogo e mexe em coisas ali, ajudando o Leal, né? A trabalhar nas mecânicas do próprio jogo. Existem também algumas pessoas que foram contratadas para solucionar um problema específico, que eu vou contar para vocês mais para frente, em um momento sério, crítico do jogo. E essa é a Steph do Grand Fantasia Classic, que a gente conhece atualmente. Se existem mais pessoas, a gente não sabe. Então, vamos lá. As regras desse servidor. Primeiramente, o nível máximo é 65 no servidor. Você não consegue passar, é limitado pelo GM. Você não consegue mudar de classe quando você chega no nível 65. Pelo menos até o momento atual. O jogo não tem as classes novas. Chaveiro, Prime, Demolidor, essas coisas. Eu não entendo muito bem das classes novas, porque eu havia parado de jogar o Grand Fantasia PT antes do lançamento dessas classes. Então, eu não faço ideia de como elas funcionam. Mas a comunidade diz que elas são muito roubadas e quebravam totalmente o jogo. Então, elas estão aí proibidas por maioria de votos da própria comunidade. As fortificações são, no máximo, mais 9. Como a gente sabe, no PT é mais 20 e aquilo ali fica extremamente exagerado. Então, aqui no Classic, limitaram pra mais 9. É importante enfatizar também que na loja de APs não existe P2W. Lá você não consegue colocar, por exemplo, aqueles extremos, aqueles itens que aumentam os stats base do personagem permanentemente. Várias coisas P2W que você podia adquirir na loja no jogo oficial, né? Aqui não tem nada disso. Só tem utilidades. Tanto que eu coloquei até hoje 20 reais no jogo e já tô com dois personagens no talo. Consegui deixar eles totalmente full com 20 reais, que nem sequer eram necessários, na verdade. Eu só coloquei ele pra comprar uns amuletes mesmo, pra me ajudar a upar. Porque no momento eu tava com preguiça de farmar o Gold. Então, eu passei o cartão ali mesmo e facilitou minha vida naquele momento. Mas não era necessário. O jogo também não tem montaria de combate. Aqui não precisa nem comentar, né? Montaria de combate é uma coisa que quebra totalmente o jogo. Por exemplo, o assassino e o sábio. O sábio tem que se transformar em monstros, né? Em águia, em lobo ou em gorila. E o assassino tem que ficar invisível. Se você tem a montaria de combate, as classes que não precisam dessas coisas que mudam status e tiram da montaria, tem uma vantagem natural. Por exemplo, o Berserker. O Berserker não tem nenhum momento que ele precisa sair da montaria de combate. O Feiticeiro não tem nenhum momento que ele precisa sair. O Necromante também não. O Paladino, agora aquelas classes que não precisam, ficam totalmente quebradas, né? Desfavorecidas. E são extremamente prejudicadas por isso. Fora os stats absurdos que as montarias também davam, né? O jogo também tá sem doces no PVP. Que era uma coisa que eu acho que eles também tiraram do PT. Porque era algo totalmente quebrado. O assassino, por exemplo, usava várias skills ali em um segundo. Ele dava um dano absurdo usando esse negócio que bugava as animações, né? Não era algo ali que fazia muito sentido ter no jogo. Eles colocaram alguns NPCs especiais também. Pra suprir a falta daqueles itens no jogo. Por exemplo, nesse jogo não existe aquela grande quantia de formões, de trevo de alquimia 100%, de SBK. Estaria tudo em falta. Então, se fosse só jogar na alquimia, as pessoas teriam muita dificuldade pra estar adquirindo aqueles itens. Outro detalhe. O Runaway foi modificado. Aqui no Classic, ele não dá stats extras que são roubados, né? Por exemplo, mais VIT, mais STR, mais agilidade. Em vez disso, o Leal mudou pra o Runaway dar simplesmente atributos PVE como prioridade. Ou seja, mais 25% de drop, mais 25% de XP. Tem uma cauda ali, ou umas capas, né? Que dão mais 20% de velocidade de movimento. E atualmente o Runaway é isso. Eles colocaram também um stat ali que dá mais 9 de VON, se eu não me engano. Porém, esse stat, como ele não é roubado, ninguém prioriza isso. Não tem problema nenhum estar colocando ele ali. É importante também notar que as argilas no servidor são bem importantes. Por quê? Porque você não consegue adquirir barros comprando na loja do jogo, no Wii. Você só consegue adquirir barros através das argilas de alquimia normal, na quinta rodada. Existem ali 3 barros atualmente na última rodada, né? Então, as argilas são bem importantes aqui no servidor. Também é possível obter argilas nas missões de PVP, né? De mate 20 jogadores, mate 100 jogadores, mate 1000 jogadores. Todas essas missões foram modificadas pra darem argilas. Eu acredito que também existem outras formas de adquirir argilas, né? Fora os eventos. Porém, são mais incomuns, né? Foi modificado também as potes reencarnadas. Como o nível máximo do jogo é 65, não existe a possibilidade de você estar reencarnando o seu personagem. Então, aquelas potes que dropam ali dos mobs, que eram totalmente inúteis pra personagens que não são reencarnados, o leal modificou pra elas agora poderem ser usadas por qualquer personagem. Então, você dropou ali a poção melhorada de reencarnado, você pode usar normalmente. O leal também fez uma implementação incrível, que foi adicionar lendários do nível 40 e do nível 30. Porém, que passam por alguns problemas de balanceamento, né? Porque algumas só melhoraram os stats, que era o intuito principal. Porém, na espada nível 40 de duas mãos, por exemplo, do ranger, o leal adicionou ali o efeito Double Door, que ia dar 20% de dano triplo. O que, assim, o ranger no nível 40 já era quebrado. Agora, ele se tornou o deus do 40. Eu nem passei por essa arena, porque eu já sabia que eu ia passar raiva com os rangers. Pelo feedback da comunidade, eles estão extremamente quebrados. E pedem direto pro leal resolver esse problema. Ele também modificou que agora todas as lendárias do jogo são trocáveis. Agora não é mais aquele negócio linkado à conta. Agora você pega a lendária e é grudada ao equipamento. Então, você pode negociar lendárias do 50, você pode negociar as novas lendárias do 40, do nível 30. Qualquer lendária agora é negociável. E, por último aqui, das atualizações mais importantes que eu achei, o XP de Sprite agora tá multiplicado por 3, né? Desde o início do servidor, na verdade, é multiplicado por 3 a XP de Sprite. Então, é muito mais fácil você upar aqui seu Sprite do que é no servidor oficial, poupando muito seu tempo. O que eu achei uma implementação muito boa. Então, é isso, galera. Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui. E no próximo, eu vou estar aí atualizando pra vocês a narrativa histórica do Grande Fantasia Classic. Muito obrigado por assistir. E é nóis. Qualquer coisa, deixe nos comentários. Obrigado. Obrigado. E aí Obrigado.